Rota da NBA, começando, Guilherme Giovannone, Jordan Poole, sexto homem, Staffing Car, MVP, contestante campeão, Draymond Green, não, Gary Payton, segundo, o melhor jogador defensivo do ano. Nossa senhora, mas o Jordan Poole, o Jordan Poole é o teu titular. Ah, mas eu vou colocar ele então de motion pro player. É, não, porque vai voltar o gol. Quem que vai pro banco? Quem que vai pro banco quando o Play Thompson voltar? Jordan Poole jogando desse jeito ou o Andrew Wiggins que tem seus 16 ali em média? O Wiggins, né? O Wiggins, o Wiggins, o Wiggins, o Wiggins. Vai, 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 o Jordan Poole, parece que perdeu o Jordan Poole. Dá uma sentada, Wiggins. Fica lá. O Wiggins não tem muita vontade de jogar NBA. Nossa, gente. Isso é o que ele faz, Wally? Não tem muita vontade. É, é, não é, pra mim não é falta de vontade. Eu duvido um pouco disso, mas é um tanto fez como um tanto faz. É, tipo, ah, se a gente ganhar, ganhou, se perder, perdeu. Se acertar, acertei, se errar, errei. É, isso, isso é também, nossa. Já que a gente já tá falando, então vambora. Golden State Warriors versus Lamelo Ball. É, versus Miles Bridges. Miles Bridges, muito melhor que o Lamelo Ball. Mola o quê? 32, quarto jogo na temporada com o Miles Bridges com 30 ou mais pontos. Na carreira inteira dele, antes disso, tinha deu 3. Ontem eu falei, alguém para esse cara em quadro, para esse cara em quadro que ele tá acertando tudo. No segundo quarto, era ele e o Jordan Poole. Ele e o Jordan Poole. Se desse a bola para o Boca e um dos dois, era a sexta. Pois é. E o Jordan Poole também com 31 pontos. 7 bolas e 3, todas elas no primeiro tempo. Depois apareceu quem? Apareceu quem? Apareceu? Apareceu? Apareceu. Quem que apareceu? Apareceu o Gary Payton, the second. Gary Payton, the second. Deve ser o único que existe nos Estados Unidos. É, filho do Gary Payton. Vocês viram lá o videozinho da NBA? Tem o Gary Payton que ele vai na frente do ônibus e faz. Os caras dizem que é uma brincadeira, porque como o Michael Jordan não tava no vídeo, o Gary Payton era o que mais incomodava o Michael Jordan. É tudo nessa história aí. Que aí falaram que por isso que colocaram era o Michael B. Jordan dentro do ônibus. E toda essa teoria. E eu acho que ainda não dá a ver. É muita teoria. Assim, a NBA pensa em cada detalhe, mas aí já é demais, né gente? Pera lá um pouquinho, né? O Golden State, o quê? Seis vitórias e uma derrota. E empolgou? O campeão voltou? Campeão. Ah, de volta. Isso, o que me deixou, eu me emocionei, meus olhos suaram quando eu vi o nosso querido amigo Clay Thompson já dando aqueles arremessinhos em quadra antes do jogo começar, já dando aquele aquecimento. Daqui a um mêsinho ele tá voltando, hein? Daqui a um mêsinho. E volta e volta como? Já volta arremessando. Nossa, meu Deus do céu. Senão não é Clay Thompson, senão não precisa voltar. Não voltar não pode arremessar, fica lá. Gui, eu anotei aqui, ó. Draymond Green soltou um depoimento dele. Ah, é maravilhoso. Vou ler aqui. É gratificante, primeiramente, poder assistir aos jogos de basquete sem todas aquelas faltas idiotas. Caras trapaceando e forçando lances. Tenho gostado muito de assistir basquete neste ano. Tipo, tinha parado de ver a NBA um pouco, pois era tão chato, jogador escavando contato. Eu seria negligência se não mencionasse isso, porque achei fantástico. E tá fantástico mesmo. Tem muito mais contato no jogo. O pessoal, os jogadores, né? Alguns deles estão falando que o percentual caiu, que as médias caíram por causa da troca de bola. Não, senhor, gente. É porque, se não tendo essas faltas, tem muito mais contato. A defesa tá muito mais pronta. Tá muito mais da hora o jogo. Tá muito mais legal. E aí, ele cita depois o James Harden. Que ele fala que o James Harden foi o cara que começou com isso e depois toda molecada veio junto querendo começar a cavar a falta. Tanto que o James Harden, nos últimos seis jogos dele, ele fez só quatro lances livres. Olha só. A última vez que ele teve quatro lances livres era quando ele era seis do homem, lá do Oklahoma City Thunder. Nossa, faz muito tempo isso. Tá louco. Então, ou seja, ficou muito mais legal. Não tem mais aquela só que tinha se cavado. Era legalzinho quando o cara dava uma cavada? Você provava inteligência? Você provava, mas estragava o jogo. É, não. Ficou muito forçado. Foi demais. Era o atacante se jogando pra cima do defensor pra cavar dois lances livres. Três, às vezes. Prejudicou, né? Prejudicou ele. Stephen Curry fazia bastante isso. Trae Young fazia bastante isso. Todos esses caras agora vão ter que dar uma melhorada. Vão ter que voltar a jogar basquete, né? Não vão ficar cavando mais falta. E aí, quem que tá jogando? Pra caramba. Não posso falar palavrão, né, Carolina? Não. Pra caramba. Porque já tá acostumado com esse tipo de jogo de choque. Jimmy Butler. Miami Heat já com cinco vitórias consecutivas. É líder na conferência leste. Ganhou do Dallas fora de casa no último jogo. Eu prometi já só o ganho aqui. Miami Dallas. É assim, né? É. Miami Dallas. Nossa Senhora. Jimmy Butler, vulgo James Butler. Denilson Show sabe disso. 23 pontos, seis rebotes, seis assistências. Tá com média de 25 pontos por jogo. Mas nesse jogo aqui, ó. Quatro. Quatro jogadores do Miami Heat acima, não de 10 pontos. Daí virou fichinha. De 20 pontos. Kyle Lowry, 22. Jimmy Butler, 23. Ben Adebayo, 22 e 13 rebotes. E ele? Tyler Hero. Little, 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 little. Nossa Senhora. Tá demais esse menino. Ele tá empolgado. É o sono. É o sono de uma pessoa que ficou até as duas da manhã na transmissão e acordou às sete pra fazer esse rodada pra vocês, especialmente. Eu achava que ele ia cantar. There's a hero. É, muito romântico. Muito romântico. Aí eu durmo. Tyler Hero, 25 pontos. 22 de média pra ele. Vindo do banco. O principal candidato aí ia ser sexto homem nesse início da temporada. Depois de Jornal. Não, brincadeira. O time do Miami é aquele time, de novo, de novo, que tem muito potencial pra chegar na final do empenho. Tô cada dia mais convencido disso. Porque além de tudo, além desse ataque, a gente falou que defendem sensacionalmente bem. Melhor defesa até agora que disparado. Talvez se não tivessem perdido o Iguodala, graças a Deus perderam, seria muito melhor. Porque o poder defensivo do Iguodala auxilia muito no time. É, e a experiência dele também. Exato. Mas a rotação ali tá pesada dos caras também. Você tem o PJ Tucker, você tem o Kyle Lowry, você tem o Ben Adebayo, o Jimmy Butler. O que precisa é demais? Ó, sabe o que precisa é demais? O L.G. tá muito... Nossa senhora. Parece que a gente tá no tic-tac, entendeu? A gente tá no tic-tac, tic-tac. Sabe o que precisa é demais? O Portland. Ontem, ou antes de ontem, o Lillard comentou que ele... Em junho, teve uma conversa secreta com o Lebron James e Anthony Davis. Os caras foram recrutar ele pra ir pro Lakers. Ele falou que ele não queria porque o coração dele não... Ele não sentia vontade, não era o coração dele que tava mandando ele fazer, era pra ele continuar em Portland. Ele não queria, ele queria ficar lá. Não quis ir pro Lakers. Também, depois que acho que ele falou que ele ia levar o Ash Brooker, acho que ele falou não, vamos. É, pois é. Que como? Ah, não, tá bom. Não, meu coração mesmo, é. Sim. Aí, como o Portland tá precisando de outras pessoas, dizem que ele, em Tóquio, como ele jogou com o Draymond Green, ele teve um bom relacionamento, que ele tá querendo ali, ó, fazer um scout ali e falou, Draymond Green, quer vir jogar em Portland? Oh, Lillard, é mais fácil o Draymond Green convencer pro Golden State, viu? Mas eu duvido que o Draymond Green saia do Golden State. Não sai, não sai, não sai nem a pau juvenal. Lembra aquela piranha, aquela propaganda? Como é que é seu nome, meu filho? Juvenal. Juvenal. Ah? Nem a pau. Essa aí, essa eu quero ver nos comentários. Essa vez, quem lembra, quem lembra, me falou, conta pra gente. Mas não é tão velho assim, é tão velho assim? Eita, Guilherme. Meu Deus do céu, pessoal que tá chegando agora, gente. Eleva, tá? Se você conhece essa propaganda, coloca aqui pra mim, que você já viu a senhorinha perguntando como é que é seu nome, meu filho. Tá bom? E o Portland, gente? Aí, assim, aí vem o outro risco, risco do Portland, né? Tá indo mal. Três derrotas consecutivas, o Lillard tá arremessando mal de três, tá? O time não joga bem, não se encaixou aí. E aí, o que vai acontecer, né? Uma coisa é o que o Lillard fala, outra coisa é a linguagem corporal dele fala. Então, assim, existe. Eu ainda acho que vai dar aí mais um mês, o Lillard vai pegar seu telefone que nem eu assim, ó, vai agora na classificação. Um, décimo primeiro, que não vai muito doido não. Ô, seu Portland, troca aí, vai. E aí, pra onde ele poderia ir? Onde ele teria espaço e cap? Que time teria espaço e cap? Troca direta e reta, Kyrie Irving, Damian Lillard, papum, tchau. Meu Deus. Não, não vai dar direto, por causa do contato, não vai dar. Mas Ben Simmons e mais umas piques, Lillard, pum. Ben Simmons que ainda disse que não está pronto pra jogar. É, e o Portland foi jogar em Filadélfia. E a torcida pedindo Damian Lillard. É verdade, Damian Lillard na Filadélfia. Que doideira, né? Imagina uma época do Damian Lillard como ele deveria estar naquele jogo. Nossa Senhora, hein? Você vai jogar no adversário e o ginásio cantando pra você, pedindo você. Ah, demais, né? E tem mais notícias aí que você queria dar pra gente, né? Eu tenho. Vamos falar do Lakers? Que o Lakers engatou. Agora vai. Agora vai. Lakers três vitórias seguidas, ganha o do gigante, Cleveland, e duas do Houston Rockets. Os gigantes times da NBA. Ah, é isso aí. Mas o Cleveland também. Mas assim, o Houston, gente, cinco derrotas consecutivas, quase conseguiu a vitória no último jogo. Ó, ó. Bolinha de três ali do... Se o LeBron não entra no modo play-offs ali no jogo. Verdade. Quantos pontos ele fez no último quarto? Só no último quarto, foi uns 15. Foi, foi por aí. Foi um absurdo, assim, porque ele realmente falou, não, tá, não podemos perder essa aqui, vamos aí, galera. Tchop Tchura. Mas assim, o Lakers ainda não joga bem, não defende bem. Era uma das marcas do time do Frank Vogel na conquista do título, mas olha, ainda não. Tem tempo? Tem. Mas... É, porque, ó, eu notei aqui, ó. O Lakers perdeu do Golden State e depois perdeu do Suns. Aí eles pegaram o Grizzlies, ganharam, com aquela bolinha lá que o Jamoran errou lá no lance livre. Aí ganharam do Spurs, perderam pro Thunder. Que não é um grande time. Aí ganharam do Cleveland, Houston e Houston. Ou seja, o calendário tá favorecendo agora o Lakers a se estruturar e começar a ter suas vitórias. Então aproveite este momento, Lakers. Aproveite. Tem que aproveitar igual a fadinha lá. Esse dia você tava lá, Raíssa. Raíssa tava no... Assistindo jogar o Staple Center, ainda filmou o LeBron James e falou, ah, tá ficando carequinha. Ficando o personagem careca dele. Ficou demais. E aproveita agora até dia 14 desse mês, que tem uma tabela bem daorinha aí, com exceção de que vai ter um Miami Heat no meio do caminho, meu amigo. Segura essa bucha aí. Porque depois vem Chicago, Milwaukee, Boston, Detroit, ok? Knicks. Aí começa a brincadeira ficar mais... Chicago, Boston, Milwaukee. Boa sorte. É, então. Jogando desse jeito aí. Boa sorte. Vai ser puxado. E as outras fofoquinhas? Porque hoje, hoje, baixou o Nelson Rubens no Bruno. Baixou. Eu queria só trazer a sua foca. Eu acho que o Nelson Rubens só não vai reconhecer também, né? Porque o Nelson Rubens tá na minha época, né? Não, o Nelson Rubens eu acho que não existe. Não, mas o Nelson Rubens dá. É o Dias. Aí você tá falando da atualidade. Aí sim, pô. Aí você tá falando da atualidade. Sabe pra quem não tá... As coisas não estão boas também? Pros filhos do Shaquille O'Neal. É? Você tá ruim pra você? Aí você fala, pô, os filhos do Shaquille O'Neal conseguem aproveitar, porque ele tem... Ele ganhou 200 milhões quando ele era jogador. Tem uma fortuna estipulada em 2 bi, se eu não me engano. Era... É provável. Ele tem um... Tem dinheiro pra caramba. Tem. E aí ele deu um depoimento falando que com ele não é assim. Eles não são ricos. Ele disse que o discurso dele pros filhos é assim. Nós não somos ricos. Eu sou rico. É genial. Mas nós não somos ricos. Eu sou rico. Então, se vocês quiserem usar do meu dinheiro, se formem. Tenham uma proposta legal. Quer montar uma empresa? Monta aqui o planinho aqui de negócio. Me apresenta. Que aí eu vejo se eu invisto ou não. Se eu não gostar, eu não vou investir porque o dinheiro é meu. Não é nosso. Eu queria muito não ser rica igual os filhos do Shakira Kemp. Eu queria muito não ser rica igual os filhos do Shakira Kemp. É que eu gostaria de só ver a continuação dessa conversa dos filhos, né? Eu queria ver. Tá bom, pai. Você vai é mais que eu. É isso. Eu não investi hoje, mas daqui a uns 30 anos. Tinha mais uma fofoquinha? Eu acho que tinha mais uma. Não tinha? Ah, eu tenho uma boa. Os caras estão reclamando. O Lillard está indo mal e os caras estão reclamando que é na bola, né? Essa desculpa é minha, cara. Mas não pode ser deles. Porque trocou a bola. Agora trocou o patrocinador nessa temporada. E eles estão reclamando lá. Estão falando que essa bola é diferente e tudo mais. Não é meu. Quem reclamou? Paul George. CJ McCollum. Bradley Bill. Os caras tudo é reclamado da bola. Olha, tem uma estatística na semana passada. Agora pode ser que tenha mudado. Mas dos 11 armadores e alarmadores que foram pro All-Star na semana passada que estão jogando, a exceção o Kari Irving e Ben Simmons, todos eles, sem exceção, baixaram as médias de pontos nessa temporada. É por causa da bola? Não. É porque a porradaria tá cantando. É porque não dá mais pra cavar a falta. É porque você não chega lá, infiltra e cavar a falta. Isso. É isso mesmo. Então é baixo um pouquinho. E assim, é lógico que a arbitragem, ela tá exagerando agora pro outro lado. Tem muita falta acontecendo que eles não estão apitando porque eles querem realmente passar essa mensagem pros jogadores. Mas não é por causa da bola não, gente. Não tem tanta diferença assim não. Porque quando tem diferença tão gritante assim, eles mudam a bola no meio do campeonato. fizeram isso há uns... Nossa, eu tô muito velho, gente. Há uns 15 anos atrás, quando a Spaulding mudou a bola, o Shaquille O'Neal reclamou e mudaram a bola. Simples assim. Ó, Shaquille de novo. Não, não, não. Não tem nada a esse de querer mudar a bola, não. Não vejo essa discopia, não. E o pior é que esse negócio das faltas, ele já é meio condicionado, né? Porque o James Harden, você vê que vários lances, já pegaram vários lances dele, que ele já tenta cavar a falta. É? Ele tenta cavar a falta todo momento. Ele fica tentando cavar. Então, ele vai ter que parar com isso. Tem que mudar o jogo. Exato. Se adaptar. É isso. Esse foi o rodado da NBA. Mais alguma coisa, Guilherme? Sim. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, nos siga nas nossas redes sociais, tem muita coisa por lá também. Exato. E sabe o que tem lá também? Tem Carol, que está atrás dessa câmera. Você tá aí, ela tá aí também. Eu tô aqui também, gente. Eu sou aqui mais cara, a verdade. Não sei. Ô, Bruno, conta pro pessoal que você vai voltar a treinar? Voltei. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Tem que ver, Guilherme. Que coisa bonita. Mas não, eu tô acertando as bolinhas. Tá? Tô acertando. De 35 eu acerto uma. Tá bom. Eu acho que tá melhor que eu também. O Guilherme também voltou a treinar. Voltei, mas primeiro eu preciso começar a correr, né? É, Guilherme, só que você em um mês, você já tá bem. Eu em um ano, eu comecei. Não tô confiante assim, não. Então, pra vocês continuarem acompanhando o treinador, vocês precisam seguir as redes sociais deles e do Chua. Se vocês quiserem um vlogzinho de treino aí, vocês me convençam. Que aí eu convenço eles. Tá bom? É esse o combinado. Então tá bom. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.